Fala galera, beleza? Canal Drone Brasil Tecnologia Equipamento Drone SJRC F22S Pro O nosso cliente amigo Ademir Ebert de Joinville, Santa Catarina Esse equipamento chegou pra gente com um problema no gimbal No sistema de estabilização de imagem Pra quem não sabe, o sistema de estabilização de imagem é o gimbal Ele que faz o movimento e estabiliza a imagem E ele rompeu duas borrachas, a gente trocou essas duas borrachas Trocamos também um gabarito bem pequenininho que trincou Então ele tava, provavelmente se não trincasse ia dar gelo na imagem O que é gelo? Gelo é quando você tá voando e você vê a imagem meio que fazendo um movimento gelatina Assim, gelatinoso, tá? Isso tecnicamente chama gelo A gente já fez a troca, já fiz a higienização Limpamos o equipamento inteiro Soldei, o ferro de solda tá ligado Acabei de soldar os pontos de solda novamente no sistema O drone tá limpinho, tá? A gente já passou óculos e propílicos, fez todo o tratamento do equipamento Higienização na manutenção preventiva Agora a gente vai ligar o equipamento pra ver se tá funcionando A imagem, se tá... Se o gimbal está trabalhando perfeitamente Eu vou afastar a esfera de solda daqui Pra gente fazer um teste aqui De como tá agora o gimbal, tá? Vou ligar a bateria Esse é o canal Drone Brasil Tecnologia Canal voltado ao mundo dos drones e manutenções Entre em contato com a gente se tiver um equipamento com manutenção Nosso WhatsApp tá sempre na descrição desse vídeo A gente não responde a e-mail, tá? Eu não tenho um costume de trabalhar com e-mail Então qualquer pessoa que entrar em contato comigo Entre pelo nosso WhatsApp que tá na descrição desse vídeo Tá bom, galera? Ó, tá aqui o equipamento A gente vai ligar aqui pra ver como que tá a imagem Bom, estabilizou ali Vou dar ligadinha no... No rádio também Precisadinha aqui é meio... Colocam Caramba Vamos ver a conexão dele aqui A conexão dele tava boa A gente viu no primeiro vídeo Esse é o vídeo número 2, tá? Aí dá pra vocês verem o gimbal O gimbal tá funcionando bonitinho Eu quero ver a conexão Se tá funcionando bonitinho Porque depois que a gente mexe lá dentro A gente tem que fazer esse teste Pra ver se tá conectando Se não tem nenhum cabo desconectado Eu também soltei os... Os cabos, né? Que é uns cabos coaxial Que fica ligado na... Na placa Wi-Fi Então pra fazer a limpeza a gente tira Ó lá, tá funcionando perfeitamente Bindou Em... Deixa eu ver quantas vezes Tá bindando isso daqui Deixa eu dar desligada novamente Pra gente ver o tempo de resposta Desse equipamento Eu não chequei isso Geralmente O tempo de resposta É de 7 a 8 bips Tá? Vamos ver como tá esse aqui Tem drone desse aqui Que bip em 4 Mas eu quero ver esse aqui Vamos lá Bom, vamos lá 1 2 3 4 5 6 7 Tá? Ele tá bipando em 8 Tá? Então tá dentro do padrão Mas por incrível que pareça Tem equipamentos da mesma marca Mesmo modelo Produzindo na mesma empresa Na mesma fábrica Que bip em 4 Isso é de drone em padrone Mas também é o quê? 8 bips Dá em torno de 35 segundos 40 segundos no máximo Tá dentro do padrão Tá excelente Beleza Equipamento Bindou Tá legal aí Como vocês viram A bateria do meu celular Acabou Tive que voltar novamente Eu não fiz um teste Antes de finalizar aqui Seria o movimento De câmera dele Tá? Tá funcionando perfeitamente A imagem Eu não vou fazer O teste de imagem agora Porque eu uso o celular Pra gravar Eu tô adquirindo aí Capital Conforme as coisas Vão acontecendo Pra mim comprar uma câmera Pra poder fazer Dar mais qualidade Do vídeo pra vocês aí Então aí eu uso o celular Pra fazer a A captação de imagem Mostrar que tá funcionando A imagem pro cliente Claro Eu vou ter que voar Com o equipamento Então eu vou ver Se você vai funcionar No aplicativo Mas por enquanto Aqui tá tudo certo Né? Vamos ver como que tá aqui O movimento de Estabilidade Ó Perfeito Tá? É isso aí Então é isso aí galera Esse aqui é o F22 Do Ademir Ebert Lá de Joinville Santa Catarina Equipamento é o JRC F22S Pro Mais Né? Ele tem um programa O sistema de guimba A gente trocou As borrachas Trocamos Uma base Que tinha trincado Fizemos a manutenção Preventiva Aquilo que eu falei Pra vocês Da solda Que a China Não produz solda Mas com Estanho de chumbo Eles usam Liga de prata Liga de alumínio Tem muitos vídeos Brasil Tecnologia Vídeo número 2 O próximo vídeo Vídeo número 3 Onde eu faço o voo E apresento o sistema De navegação E voo pro cliente Tudo certinho Tá? Então esse que vocês Estão assistindo agora O número 2 O próximo é o número 3 Se você tiver equipamento Com problema Entre em contato Pelo nosso WhatsApp Que tá na descrição Nesse vídeo A gente recebe Material do Brasil inteiro E fazemos orçamento Sem compromisso Pro Brasil inteiro Tá bom? Forte abraço a todos Canal do Unibrasil Tecnologia Até o próximo vídeo Tchau, tchau Valeu Tchau